Quero mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama para contar para vocês que o Marlon Gomes deve ser mesmo negociado, mas não com o Everton da Inglaterra. Proposta do time inglês de 12 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, já havia sido recusada pelo Vasco. Foi aí que o Shakhtar Donetsk da Ucrânia entrou com uma proposta melhor, que gira na casa dos 16 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 87 milhões de reais. É só bom lembrar que esse valor também inclui bônus. Então não é tudo que o Vasco recebe assim que o negócio for sacramentado. O Marlon Gomes, que tem 20 anos de idade, está servindo na seleção brasileira durante o pré-olímpico. Jogador de enorme potencial que vai garantir, seja agora ou no futuro. Eu imagino que seja jogador para disputar vaga em times grandes de futebol europeu, enfim, com muito potencial. Só para completar sobre o Cruz Maltino, mais uma informação. Demissão do técnico sub-20, que pegou meio mal com o Ramon Dias e seu filho, mas o Alexandre Matos tem um plano. A ideia é trazer o Wesley Carvalho, que trabalhou com ele na base do Palmeiras e comandou a base do Atlético Paranense. Chegou a ser o técnico interino do time profissional durante boa parte do Campeonato Brasileiro. O Matos entende que o Wesley teria a possibilidade de ajudar bastante na busca por atletas e essa negociação pode ser sacramentada nos próximos dias. Wesley Carvalho, Matos e João Paulo Sampaio formaram um trio bastante interessante no Palmeiras. Apenas desses, apenas o João Paulo Sampaio permanece no verdão. Exatamente. O Leandrinho tem até uma oportunidade, de repente, por conta de ter só o Piton de esquerda mesmo, lateral esquerda. Lógico que o Léo Pelé pode fazer também a lateral esquerda. Acho até que o Ramon está pensando nisso, caso não venha outro lateral esquerdo. Valeu, Edmilson. Boa noite, Gui. Dieguinho, Dali Vascão. Capaz é muito limitado. Mando Braga aqui. O Edu Novaes está mandando esse goleiro. É muito fraco. Então, cara, esse negócio, Edu, também do Raus, ele falhou em dois gols. O primeiro, o Capaz deu uma bola na fogueira, mas ele piorou ainda mais a situação. E no segundo gol ele também foi fraco ali. Mas acho que tem que ir atrás do segundo goleiro, Vasta Gama, ou, Dieguinho? Dá para deixar o Raus como segundo goleiro ali? Cara, eu não gosto de crucificar jogador por um jogo, não. Então, o que eu vou falar do Raus não é pelo jogo de ontem de Sampaio Correia, não é pelo todo mesmo. Eu acho que o Raus não conseguiu ainda passar a segurança para o torcedor de falar assim, olha, eu estou aqui, confia que eu seguro. Foram poucos jogos, é bem verdade. O próprio jogo do Boa Vista, ele rebateu algumas finalizações, que por sorte, nossa, tinha um zagueiro para cortar logo na sequência ali. Então, assim, é um goleiro que hoje ainda não me passa segurança. Ah, não estou dizendo que é ruim, não pode jogar logo. Falei nada disso. Só tenho receio de... Léo Jardim, para mim, pode ser até que seja convocado nessa temporada 2024, ou Deus o livre bater na madeira que ele seja lesionado, e aí ele tem que jogar. Então, assim, pelos dois jogos mesmo agora do Carioca, ele não me passou segurança. Entendeu? Apesar de falhas acontecerem. Léo Jardim mesmo, ano passado, falhou em alguns jogos. Mas, tirando as falhas, me fala aquelas defesas maravilhosas que o Rolos faz, ou o time está pressionado, ele sempre está bem posicionado, é um goleiro que me deixa inseguro. Então, hoje, do time do Expressinho, para mim é o Orediano, se resolver esse embrólio, e o Leandrinho para ser observado. A gente não pode dizer que o cara tem que jogar por um bom jogo contra o Boa Vista, lembrando que o nível técnico é bem baixo também. Já no jogo do Sampaio Corrêa, ele não jogou mal, mas também. Já não repetiu o mesmo desempenho. É, o MT Esportiva, você falou do... O Dieguinho não falou que o De Luca deu os três passes ontem, gente. Não, são nos dois jogos que a gente está falando, tá? O que ele está falando. Não, o Orediano que deu o passe ontem, etc. O Orediano deu três passes. O De Luca deu, acho que, dois ou três também. Sim, mas dos dois jogos. Somado os dois jogos. Somado os dois jogos. É, somado os dois jogos. Então, não confundam as coisas. Vamos falar agora do jogo do time principal, que me animou um pouco. Acho que ainda precisa de reforço. Vamos falar disso. A gente vai falar sobre a venda do Marlon Gomes, tá bom? Que é provável que aconteça. A gente vai falar sobre isso, sobre os números, etc. Vamos falar, adobre o Cuadjar, não vem mais do Cuadjar, mas parece que o Ramon Dias, isso é informação, o Ramon Dias pediu um primeiro volante. Mesmo que não seja o Cuadjar, vão procurar outro no mercado, mas ele não quer, não seria o Esforza. O Esforza é um jogador que o Vasco vai tentar contratar novamente depois de perder o Cuadjar, de não conseguir trazer o Cuadjar, na verdade, né? Mas ele é segundo volante, e o Ramon Dias quer um primeiro volante pronto, não quer um primeiro volante que seja promessa, etc. Tá pra, de repente, ser titular no lugar do Zé Gabriel, ou revezar ali, né? Lutar por posição, tá bom? Mas sobre esse time principal, Dieguinho, algumas coisas que eu queria saber de você. A gente falou muito no pós-jogo ontem, mas acho importante a gente frisar aqui. Primeiro, o Paie, diferenciado demais, a gente vê que a movimentação dele mudou pra caramba, é um cara que é incontestável, porque tem que ser titular desse time. E deixando ele livre ali, cara, ele pondendo ele pra ponta, vindo pro meio, etc, com liberdade pra criar, é um cara que vai ajudar demais ali. E outras coisas que eu vi muito, que mexeram, eu acho que vai mudar muito a cabeça do Ramon Dias, o Léo Pelé, cara, ele pode jogar na esquerda, pode jogar de zagueiro, é um ótimo jogador. Muito contestado, muitas vezes, mas eu gosto bastante dele. E o João Vítor, pra mim, vai ser titular dessa zaga, cara. Eu vi algumas pessoas criticando ele, mas não entendo porquê. São os primeiros jogos, não fez nada demais, mas mostrou muito seguro. O que você chama, o que chamou a atenção pra você desse elenco titular aí do Vasco da Gama, Dieguinho? Cara, me agradou demais a formação com três zagueiros, eu não costumo curtir muito esse tipo de formação. A gente, como brasileiro, não tá habituado muito a ver nosso time jogando assim. A gente teve o São Paulo multicampeão ali na virada dos anos 2000, do tricampeonato brasileiro, jogando com três zagueiros. Muricy, seu amigo do Paulo Autori também, mas quem cacifou legal os três zagueiros, ele foi... Desculpa, o Muricy, Breno, André Dias, Fabão, né? O Pirulito também, Alex Silva, rodou aquela zagueirada lá com três zagueiros e o São Paulo naquele período era imbatível. Eu acho que esse sistema de 3-5-2, ele potencializa as peças que nós temos hoje no elenco. E a contratação do João Vitor e do Rojas, pra mim, foi já pensada no sistema de três zagueiros. Por quê? Vamos voltar pro ano passado. Você fazia uma zaga com três zagueiros, com Maicon, Medel e Léo, você tem o Léo velocista com bom passe, você tem o Maicon pesadão, excelente no jogo aéreo, fez uma baita temporada, na minha opinião. Ano passado, na reta final, foi o melhor zagueiro do Vasco. Acho até que um pouquinho acima do Medel, tô falando da retinha final ali do campeonato, não do campeonato como um todo. Foi muito bem, mas pensando pra uma temporada inteira, sem encaixar esses três fica complicado, porque o Medel, ele não tem muita velocidade, e aí pra tu botar ele pra cobrir um flanco todo pelo lado direito, fica meio difícil. E aí você vê que a contratação do João Vitor foi pra isso, pra ter dois zagueiros velozes pelo lado, com bom passe, e o Medel ser esse zagueiro central meio líbero. Ele vai pra frente, vem pra trás, e o Ramon Dias tentou uma variação dentro desses três zagueiros ontem mesmo. Ele começa com o Medel aberto pela direita, como ele jogava na seleção chilena com o São Paulo, e com o João Vitor por dentro. O João Vitor não jogou tão bem nesse período que ele ficou por dentro, e aí ele volta com o Medel pra dentro e abre o João Vitor de novo. Aí o João Vitor cresce e o Medel mantém ali o desempenho dele muito bem, o Medel jogou bem demais de novo ontem. E aí esse sistema, o que ele faz? Ele dá liberdade pros alas jogarem, e se você pegar os laterais do Vasco, Piton, Paulo Henrique, Puma, todos eles se destacam muito mais ofensivamente do que defensivamente. E se você pegar aí 70% das jogadas do Vasco ontem, era com tabelinhas entre Piton, Payet, que colavam muito junto o tempo todo, e o David fazendo muita parede pra esses dois. Eles se movimentaram os três muito ali pra aquele lado esquerdo, e me agradou muito. E o Jair pôde jogar de primeiro volante, você abrindo mão do Zé Gabriel, porque o Zé Gabriel é esse cara mais cão de guarda, mais plantado, você consegue ter um volante de mais qualidade, de mais construção que é o Jair, porque o próprio Jair é protegido por esses três zagueiros. Então você tem uma série de bola mais limpa, é o Paulinho, que era esse segundo volante inicialmente, começava com um três e um dois na frente, mas quando a bola rolava ele tinha liberdade pra ser esse boxe-to-boxe. O Paulinho tranquilamente ia pra frente e voltava, porque ele tinha três zagueiros atrás dele, tinha o Jair mais plantado, e ele fazia um dobradinha muito interessante com o Paulo Henrique. Às vezes até o Paulo Henrique cortando um pouco pra dentro, e o Paulinho dando a opção passando no fundo. Então o Paulinho ficou muito pra aquele lado direito. E aí o David, que eu critiquei muito a contratação, ou pelo menos ela não me empolgou num primeiro momento, nessa função de segundo atacante girando em volta do Verrete, ele rende melhor. O jogo dele com o São Morenzo, a gente tem que dar um desconto pra todo mundo, porque a galera tá falando treino físico, treino físico, treino físico, tá com a perna pesada, é o primeiro jogo da temporada, mas ele não foi bem abertão. Ontem, ele é alto, ele tem um corpanzil, ele é forte, e ele tava fazendo uma coisa que a gente não vê muito tempo os jogadores do Vasco fazerem, que é ser aquele pivôzão preparador de jogada. Ontem, uma coisa que me chamou a atenção, na minha anotação aqui, o Vasco criou oito oportunidades de gol. Das oito, quatro quem finalizou foi o Payet. E na maioria dessas jogadas, quem é o Payet que finaliza, é uma tabela dele com o David. E o próprio gol do Vasco é uma bola que o Payet vira, o David briga, o David recua a bola pro Praxedes, ele domina meio que errado, a bola sobra, e o Payet vem batendo. Então, o David, nesse esquema de 3-5-2, ele dá a presença diária, quando você precisar do chuveirinho, porque ele é grandalhão, e ele faz esse pivô pro Payet poder chegar finalizando. E o Payet ficou à vontade, na posição que a galera gosta, que é ele por dentro, com liberdade pra se movimentar pros lados e pra frente, e estando totalmente protegido. Você não viu o Payet precisando correr, voltar pra trás igual o maluco. Então, eu acho que potencializou o Payet, que ficou completamente livre nessa faixa central. Você deu liberdade pro que a gente tem de melhor nos nossos laterais, agora jogando de ar. O time defensivamente tá bem protegido, a gente não tomou gol nos dois jogos. E o próprio Jair, que tem mais qualidade que o Zé Gabriel, consegue também ter mais tranquilidade pra jogar nesse sistema. Ah, Dieguinho, é o esquema ideal? Eu prefiro mais um 4-3-3. Mas pro que a gente tem hoje de elenco, acho que casa com as peças que a gente tem hoje. Aí tu imagina, por exemplo, se o Orelhano fica, e ele fica esse segundo atacante mais móvel, girando em volta do Verrete, trocando às vezes com o Payet, então acrescenta ainda mais qualidade e drible. E o Payet agrega uma coisa pro Vasco pra temporada 2024 jogando desse jeito, que a gente não tinha no passado, que é o que? É jogador que faz gol. Praticamente todos os gols do Vasco ano passado, ou era o Verrete ou era o Pec. Quase ninguém no elenco faz gol. E o Payet é um jogador que tem muitos gols na carreira. E ontem ele foi o maior finalizador do Vasco, foram 4 finalizações, não à toa saiu dele o gol. Então acho que ele pode dividir um pouco mais a artilharia, vamos dizer assim, com o Verrete. Então pensando no atual elenco, me agrada o esquema com 3 zagueiros. Luca Orelhano não participou da pré-temporada do Vasco em Punta de Oeste por um pedido pessoal, mas deve ganhar chances com Ramon Dias. O atacante foi um dos destaques do time alternativo, que estava atuando pelo Campeonato Carioca. Ramon Dias sempre quis contar com o argentino, mas ele não correspondeu às expectativas. O próprio Orelhano sentiu que o seu ciclo no Cruz Maltino estava encerrado. Por questões pessoais, ele pediu para ser negociado. Sem propostas, o atacante sequer viajou com o elenco, mas jogou pelo Carioca e foi o grande destaque. Orelhano já soma duas assistências e um gol em dois jogos na temporada. A ideia da comissão técnica é levá-lo para os jogos com o time principal. Nesta quinta-feira, 25, às 20 horas, de Brasília, diante do Madureira, em São Januário, o treinador deve mesclar um pouco a equipe, mas vai utilizar a maioria dos jogadores principais. Em bom momento, Orelhano entra com chances de ir para o duelo. O Vasco pretendia emprestá-lo neste início de temporada. O empréstimo visaria uma venda futura para recuperar o investimento, mas caso consiga se adaptar e jogar com Ramon, será peça importante no elenco. Marlon Gomes está muito próximo de deixar o Vasco da gama. O jovem jogador é considerado o maior ativo do clube no momento e é monitorado frequentemente por clubes europeus. Dessa vez, a proposta chegou. O Shakhtar Donetsk acenou com valores que agradaram ao Vasco da gama e devemos ter novidades nos próximos dias. Segundo a apuração do jornalista Fábio Azevedo, do canal fanático vascaíno, a proposta do time ucraniano por Marlon bate a casa dos 16 milhões de euros, algo em torno de 85 milhões de reais. Isso superaria a venda de Paulinho para o Bayern Leverkusen, em 2018, e tornaria o jovem meio campista como a venda mais cara da história do Vasco da gama. Ramon Dias, até o momento, conta com os serviços do jogador, mas caso o Marlon seja negociado, a tendência é de que o treinador argentino peça uma reposição à altura. O atleta está nesse momento junto com a seleção brasileira Sub-23 para a disputa do torneio pré-olímpico, onde é esperado que seja titular da equipe. Patrick de Luca é o líder em assistências da Série A na temporada 2024. O jogador de 23 anos tem dois jogos, com três assistências, 55 minutos para dar assistência, seis passes decisivos, 14 bolas recuperadas, três desarmes, quatro interceptações, 86% acerto passe. Sua nota no Sofascore esta em 7.3. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.